Anda logo, Lucas! Se demorar muito, a gente vai se atrasar pra festa! Vai, 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 se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Tô indo, Gi! O que você está fazendo no banco da frente do carro? Anda logo! A gente vai chegar atrasado na festa! Ei, Gi! Criança, não pode dirigir! Oh, não! Oh, oh! Vamos agora para o banco de trás! Prontinho! Está entregue! E não esquece de usar o cinto de segurança! Agora sim a gente pode ir para a festa! Vamos nessa! Se inscreve no canal, pra ficar legal! Se inscreve no canal, pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Vamos nessa! Alô? Sim, eu tô indo pra uma festa! Lucas! Você não pode usar o seu celular dirigindo! Mandou bem, maninha! Quem imaginou o seu celular? É verdade, eu tô indo! Tiradir É hora de lanchar! Ei, Gi, o que você tá fazendo? Oi, irmão, eu vou começar a lanchar agora! Gi, você não pode comer com a mão suja! Antes de comer, devemos lavar as mãos! E você pode explicar pra mim e pro pessoal de casa por quê? Porque a mão suja acaba sujando a comida e isso faz mal! Obrigada por cuidar de mim, irmão! Eu aprendi a lição! Eu vou lavar a minha mão! Eu vou lavar a minha mão! Ah, refrescante! O que que tá acontecendo? É proibido jogar lixo no chão! Ops! Foi mal! Venha comigo até o lixo da cidade! Desculpa! O lixo é pra jogar na lixeira! Obrigado por me ensinar coisas boas, irmã! Eu tô envergonhado! Fica tranquilo! Aqui tá a sua multa por ter jogado o lixo no chão! Pensa bem antes de jogar o lixo no chão da próxima vez! Quando o lixo aparecer, você vai ter que escolher Qual o lixo no chão da lixo no chão da lixo no chão da lixo no chão da lixo? Qual a lixeira que vai jogar? Metal, plástico, vidro sem errar? Mas se nenhuma dessa servir, outra vai aparecer Não recicláveis, orgânicos papéis Você vai ter que escolher Escolher! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade Para viver um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer